Oh, rapaziada, para a alegria de muitos e infelizade de poucos, pegarei a Kali, mano. Olha o time dos caras, Gragas, Jungle, Jaycee Top, AZ, Mid. Eu espero muito que seja Kog'Maw Mid, mano. Legal, né? Essa lane aqui é assim mesmo, rapaziada. Tipo assim, ainda mais que eu tô sem armor. Ele dá muito dano, eu não dou dano nenhum. A partir da level 6 a gente tem uma troca melhor, eu acho. Ele morreu, eu acho, para a Diana. Eu acho. Ah, ele tá recuadácio. Ai, quase. Que isso, que isso, que isso. O Jockster está jogando muito de réu esses dias, cara. Sério. Não, joguei mal, mano. Tô muito low, mano. Pra ir pra cima deles. Morre. Que play ridícula do caralho. A gente ganha isso aqui ainda, pô. Não ganha, não. Que play ridícula, mano. Sério, meu R foi muito ruim, mano. Nossa. Nossa, atrás de você, atrás de você. Meu Deus. Caralho. Bem risicado essa play aqui, né, mano. Bem ruim, eu acho, na verdade. Corre. 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 Será que eu tanquei muito a torre, mano? Cara, é 3 contra... É 3 contra 2, cara. Que isso, pô. Boa. Nossa, Jockster. Caralho, tá jogando muito com essa porra de réu, brother. Que que é isso? Caralho, tá jogando muito, mano. Haha. Cara, olha aí. Você vai matar o Jace ainda, sério. Caralho, sério. Que botinha ainda boa. Não aposta nesse dia, nem fudendo. Não aposta nesse dia, nem fudendo. Mas... Que time bom do caralho. Tudo das play dão certo agora. Aparentemente a réu é o... Esse cara de réu é muito poderoso, pô. Cara, é muito poderoso. Ele é o dono do moleque. Eu sou fissurada no que faço, já meus inimigos. Nossa, que difícil matar esse Coguimau. Caralho. Eu acho que se você matasse ele, eu morria pra torre, mano. Tipo, ele ia virar aquele mininho Coguimau. Eu acho que eu ia morrer depois. Vim aqui pra ver gameplay, o que você tem pra oferecer. Tudo. Cara, o meu Maokai. Tá jogando League of Legends, mano. Sério. Tá complicado aqui pro meu time, né? Morreu, pai. Morreu, morreu. Eu ia andar no maneiro, mas morreu, pô. Caralho, velho. Agora não dá pra ir não, mano. Caralho, olha esse doente de Coguimau, porra. Eu tô sem dá pra ir, eu vou morrer, pô. Cara, por que tem um Coguimau colocando tanta pressão na gente, mano? É só um Coguimau, tá ligado? Ah, o range dele é muito alto. Que revisão. Que revisão. Tá, por isso é ele aqui não. Ele vai ter rex drink, eu ainda não vou dar nada o suficiente pra solar ele, eu acho, mano. Serrei tudo, que hype. Cara, por que que o Jayce se matou, mano? Por que ele voltou no pisturo? Ah, será que ele achou que eu ia? Supar, né? Ele achou que eu ia ser rápido, mas eu asperei um pouquinho, meu. Essa é a diferença pra quem joga calmo, tá ligado? Fazer baron. Calma aí, acho que fazer o baron não dá, tá? Caralho, isso aqui é loucura demais, mano. Nem fui fudendo. Meu Jhin não erra, pô. Meu Jhin não erra, pô. Meu time é muito mecanicamente superior do que os cara, pô. Bem fácil. Sem muitas dificuldades. Bem tranquilinho esse game, né? Sem muito esforço que a gente ganhou. Ai, rapaziada, que dura é essa no meu peito?